Bom dia, Giovanna, tudo bem? Eu tô bom, eu e você do carro, dirigir, né? Viajar sempre é bom, a trabalho é melhor ainda, hein? É, é bom, pra mim, eu falo que não é trabalho, né? Pra mim eu falo que tô brincando, isso pra mim é uma brincadeira, né? Então, quando você gosta do que faz, você ama o que faz, você tá brincando, você não tá trabalhando. Respeitam, brincaram no meu trabalho, como uma brincadeira, uma série. Conta um pouquinho, quem que é o Giovanni? Eu sou o Giovanni, trabalho lá na Rila Shop Informática. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. 13 anos de idade eu era office boy lá no Reina, cabineirinhos, né? E a minha mãe e meu pai eram os outros. E teve um dia lá que a minha mãe mandou eu receber umas notinhas de um cliente que tava chovendo demais. E eu era apaixonado numa moto, numa mobilete. Eu tinha 13 pra 14 anos. Aí ela falou, Giovanni, a cliente ligou e mandou ir agora na hora do almoço. Aí eu falei, mãe, mas tá chovendo demais. Não tem problema, depois você chega e toma banho. Eu falei, ah, não, eu não vou agora não. Ela falou assim pra mim. Então você vai lá na contabilidade e pede demissão, porque eu não quero você trabalhando comigo assim mais não. Eu falei, mas a senhora vai me mandar embora? Vai, você não quer me obedecer? Aí eu falei, então eu vou lá cobrar, mas se eu ficar resfriada, a culpa é sua. Aí ela falou, tá bom. Aí eu fui lá, cobrei da cliente, cheguei encharcado de água. Na hora que eu entreguei pra ela, ela falou pra mim, vai lá tomar banho. Eu falei, não vou tomar banho nada não. Agora também tô, fiquei chateado e deixou molhado. Ela falou, não tem problema. Se você, se eu tiver que gastar um dinheiro com você em médico, vai ser descontado do seu salário. Eu falei, nossa, misericórdia. Aí fui lá e tomei banho. Então eu aprendi que desde pequeno, o trabalho tem que ser encarado como uma coisa séria. E não como uma coisa de oba-oba, uma coisa que você inventou, que às vezes você pode fazer agora, você pode fazer depois. E minha mãe me ensinou muito nisso. Porque não importa pra quem eu trabalho, eu tenho que trabalhar como se eu estivesse trabalhando pra Deus. Porque na Bíblia fala, trabalhe pra, ele paga o seu padrão, como você estivesse trabalhando pra Deus. Então eu entendi essa colocação da minha mãe e até hoje eu tenho essa experiência de vida pra contar. Esse é o Giovanni. Então quando eu trabalho, eu trabalho pra qualquer pessoa, encarando ela como se fosse Deus. Como se eu estivesse trabalhando pra Deus. Então eu tenho que fazer o melhor que eu posso fazer com aquilo que eu tenho de melhor pra fazer. Essa é a minha visão. Esse é o Giovanni. É Brasil inteiro, o mundo inteiro. E a gente vai onde tem que ir. E conta pra gente, qual que é a área que você atua? Eu sou o cabeleireiro de nascença, né? E quando fala assim, eu sou cabeleireiro, teve um impressor que na hora que ele ouviu eu falando que eu era cabeleireiro, ele virou pra mim e mandou um beijinho. Eu falei, olha, eu não sou assim. Eu sou um cabeleireiro cristão, então eu não tenho esse tipo de brincadeira. Uma vez eu tava no cliente, eu tava no telefone, eu falei, eu sou cabeleireiro. E o impressor olhou pra mim e fez assim, ó. Não, não, amigo, aqui não. Eu sou cabeleireiro, fiz curso de eletrônica, fiz curso de inseminação artificial em bovino. Tem outros cursos aí que eu fiz curso de mecânica, eu fiz curso de eletrotécnica. Então tem muita coisa que eu já fiz, mas hoje eu tô focado com mecatrônica, né? Ou seja, são impressoras, são coisas que exigem um pouco de conhecimento de mecânica e um pouco de conhecimento de eletrônica. Agora fala um pouco do tipo de cliente que você atende hoje. Bom, hoje eu trabalho com cliente da comunicação visual, né? Aquele cliente que faz auditor, aquele cliente que faz fachada, aquele cliente que faz print, aquele cliente que faz banner, que faz imprimir em adesivo. Então eu atendo esse tipo de cliente, né? Aquele que faz, que atende o consumidor final dele. Atendo a empresa que ela imprime também pra esse que é o consumidor final dele. Então é o terceiro em outras regiões que chama-se plateiro. Eu trabalho com esse tipo de cliente. É um mercado hoje que tá em expansão porque a comunicação visual, tudo o que você vê é visual, né? Toda e qualquer informação que você queira, ela é visual. 90% dela, ela é visual. Por mais que entre outras alternativas, como painéis de LED, essas coisas, mas tenha tanta comunicação visual interna que tenha comunicação visual externa. E agora nós estamos também atendendo aquele cliente que tem uma router, tanto a laser como a fresa, pra fazer ACM, fazer MDF, né? Fazer esse tipo de comunicação em ACM, MDF. Também esse é o cliente hoje que nós atendemos. Então acaba que você também consegue atender a indústria têxtil, indústria de imóveis planejados? É, o que tem máquina a gente tá atendendo, né? Então, como você falou, Marcos, na indústria têxtil, tem lá a impressora de sublimação, a impressora do risco, né? Que é muito forte nessa área altas. Tem a impressora de sublimação, que você tem hoje, Rolland, Mimac, Epson, tem Ampla. Tem a impressora pra comunicação visual em si, Solvente, né? Que são essas fachadas. Então nós temos aí também Rolland, Mimac, Shule. Nós temos aí Ampla, nós temos Cajé. Tem várias marcas. E graças a Deus hoje a gente tem um pouquinho de domínio sobre cada marca. E cada marca de máquina. E o melhor é que quando a gente não dá conta, a gente liga pros amigos. E um vai ajudando ao outro e assim, a gente vai conseguindo resolver o problema de muita gente. Pra vocês agora, o quanto tá presente a comunicação visual na nossa vida. Essa plaquinha é um serviço de comunicação visual. Essa azulzinha aí. Essa azulzinha que a gente acabou de passar. Essa próxima verde é uma placa de comunicação visual. Ou seja, ela tá muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina. A lona que tem no caminhão. O outdoor. Aí esse caminhão da Coca-Cola, o tanto de comunicação visual que ele tem. Então isso tudo, aquele negócio lá da bolsa e piranga. Luminoso. Luminoso lá da bolsa e piranga. Comunicação visual. Esse desenho dos caminhões da comunicação visual. Então tudo hoje tem comunicação visual. Até pra você arrumar uma namorada, você tem que ter comunicação visual. Porque você tem que apresentar pra ela. Você não pode vir. Você tem que pelo menos dar uma repaginada. Pra namorada querer namorar com você. Porque se não...